O que é o Dr. Roberto Moura? Depois eu volto. Ele comenta essa frase e considera um deboche contra as leis do país e contra o sistema judiciário. Armando, o elemento que foi preso por assalto, foi preso em flagrante, ele saiu da delegacia dizendo que ia passar umas férias lá e depois retornaria. Essa fala, se consiste, doutor, na sua avaliação, em um desrespeito, em um deboche ao judiciário? Essa frase, acima de tudo, eu entendo como sendo um alerta, um alerta para a sociedade brasileira que esse sistema não funciona. Esse sistema de proteção de delinquentes não funciona porque o delinquente debocha da sociedade organizada, debocha da lei, debocha de quem faz a lei. Só que eu tirar umas feralas na cadeira e depois eu volto. É nóis, é um crime. A minha posição como estudioso do direito é um equívoco à existência da audiência de custódia hoje. A audiência de custódia foi um pensamento de 1974, quando todos os governos da América Latina eram governos militares e faziam prisões arbitrárias. Nesse meio termo mudou-se todo o sistema processual, as delegacias saíram, os militares, vieram bachareis em direito, delegados de polícia civil, que, portanto, não há a mínima necessidade de uma audiência de custódia hoje. O delegado ainda comunica a prisão ao juiz, ao promotor, à defensoria pública e à pessoa indicada pelo acusado. Logo, se houvesse qualquer irregularidade, seria tomada a devida providência. A audiência de custódia, da forma como ela é concebida no Brasil, ela não é feita necessariamente pelo juiz criminal que trabalha no caso. Muitas vezes, e a maioria das vezes, ela é feita por um juiz que não trabalha na área e, às vezes, não está atualizado com os conceitos e conhecendo os próprios elementos que são afeitos ao crime. Então, o que era para ser analisado? Então, somente as condições da prisão, se houve algum abuso da autoridade, que era o objetivo inicial, passa a ser, basicamente, uma leitura do mérito, que só seria feita pelo juiz criminal competente. Se a prisão estivesse legal, não houvesse nenhum abuso, o juiz competente que decidisse sobre esse fato. Porque, quando os juízes criminais analisam esse fato, a gente não vê decisões tão díspares. A audiência de custódia no Brasil beneficia, então, o bandido? Beneficia. Beneficia no sentido de que os instrumentos que já existiam já seriam suficientes para resolver qualquer irregularidade. Existe um artigo no Código de Processo Penal que determina que o juiz pode determinar a apresentação imediata do acusado se tiver notícia de que houve algum abuso, um artigo que fala sobre o habeas corpus. Então, essa providência excepcional já existia sem necessidade da audiência de custódia. E qual o juiz que convocaria esse acusado imediato? O juiz criminal apto para julgar o acusado e não qualquer um juiz no plantão de audiência de custódia. Só que tirar umas feralas na cadeira e porra o voto. O delinquente debocha da sociedade organizada, debocha da lei, debocha de quem faz a lei.